Mas só quero dizer para a igreja, para os irmãos, Josué 24, 15, ele disse, eu e a minha casa, como é que diz, vamos lá? Eu e a minha casa servimos ou serviremos ao Senhor. Eu só quero dizer para a igreja e aos irmãos que para uma casa, Deus tem bênçãos. Quando esta casa, quando esta família obedece a Deus. E quando a família obedece a Deus, ele tem três bênçãos para dentro de casa. Tem mais, mas em especial ele tem três para quem obedece. Uma, o marido terá uma esposa excepcional. Porque quando nós falamos de casa, não estou falando de parede. Não estou falando de estrutura. Estamos falando de pessoas, homem e mulher. Gênesis 2, 24. Deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua mulher e os dois serão uma só carne. Em primeiro lugar, ouçam bem. Quando o esposo e a esposa obedecem a palavra de Deus. Em primeiro lugar, dentro de casa, o marido terá uma esposa excepcional. Pastor, como é isso? É, excepcional. Dentro de casa, dentro da família, se o marido for obediente, temente a Deus, ele terá uma casa maravilhosa para morar. E, por fim, se o marido e a esposa viverem bem, eles gozarão do trabalho que eles fizerem juntos. Aí a família vai andar bem. Agora, se tu não obedeceres a Deus, essas três coisas ele vai tirar da tua casa. Coloque isso na sua mente hoje. Olha, na hermenêutica, nós temos duas palavrinhas. Uma é chamada exegese e a outra hermenêutica. Exegese é uma matéria que busca saber o que o autor queria dizer quando escreveu aquele texto. A hermenêutica é como esse texto agora se aplica para nós hoje. Coloca bem aí, Deuteronômio 28, 30. Só para os irmãos, deixa eu ver se é. Coloca aí. Olha aí. Se tu não obedeceres, se aqui era um israelita que era desobediente, aí é Deuteronômio 28. Tudo que é a bênção, se você ler do verso 1º até o 14, era só bênção. Mas se eles não obedecessem, tudo que era bênção ia virar maldição. Olha, desposar-te-ás com uma mulher. Ou seja, tu vai se casar com ela, mas como tu não obedeces a Deus, como tu não és fiel, outro homem é quem vai dormir com ela. Está vendo minhas coisas? Outro homem é quem vai dormir com ela. Quando você é obediente a Deus, a mulher que Deus te dá, ela é excepcional. Irmão, toda pessoa que vive na obediência, o marido, a esposa, ela vai ter um marido excepcional. E a mulher, o marido vai ter uma esposa excepcional. É isso, está claro. A Bíblia diz, lá em Provérbios 18, a Bíblia diz, lá em Provérbios 18, que, olha, deixa eu ver aqui, só para os irmãos terem uma ideia. É o verso 14, coloca aí na tela. Olha o que que vem do Senhor. O Espírito, Provérbio 18, 14. Olha aí, Provérbio, Provérbio 18, 14 aí, é 19, 14, é 19, 14. Coloca aí, olha aí, ó. É, a casa e os bens são herança de quem? Os pais, eles podem dar o bem, podem dar herança. Tem muitos pais que trabalharam muito, homens de direito, trabalhador, morreram. Aí, deixaram a casa e os bens para os filhos. Mas, a mulher boa, maravilhosa, só quem dá é o Senhor. E eu vou te dizer, se tu fores desobediente, teimoso, para frente, antipático, do Senhor, não vai te dar a coisa boa. Agora, quando você obedece, a esposa prudente vem dele. Irmão, e quando a mulher vem do Senhor, a coisa boa, rapaz. Uma família que a mulher, ela vem do Senhor, é uma bênção. Pastor Aziel, é. Quando vem do Senhor, e eu vou mostrar na Bíblia, coloque bem o Salmo 128, verso 3. Olha o que é uma mulher que vem do Senhor. Ela não anda doente e véia, ela não anda se reclamando, ela não tem cara feia. A mulher, quando ela é obediente a Deus, ela tem uma saúde de ferro. Uma saúde boa, rapaz. Tem mulher que o marido é pronto, sofre com ela, ou a vida toda, todo o tempo no remédio. A tua mulher será como a videira, frutífera. Ai, meu irmão. Está aos lados da tua casa. Está aí, olha aí como é uma mulher que vem de Deus. É uma mulher saudável, é uma mulher. Eita, irmão, tudo que vem é bom. Aí está aí. Essa é a mulher que vem de Deus. Agora, quando não vem de Deus, coloque bem o 21 de provérbios. Só para os irmãos. O 21, 9. Aí você vai ver quando a mulher não vem de Deus. Olha aí como é que tu vai morar. É melhor morar onde? No canto de um telhado, do que ter como companheira a casona bonita. Aí a bichona é briguenta, não adianta. Tem deles aí que a casa, o quarto é bonito, é um ar-condicionado. Mas quando ele lembra que a mulher está lá, ele diz, eu não vou agora, não. Eita. É assim, quando eu chego lá em casa, não vou agora, não. Ele prefere ficar andando pelo shopping, prefere. E se ele é vendedor, ele quer passar mais tempo vendendo, porque é assim. Agora, quando é do Senhor. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Volte lá para aquele versículo, só para os irmãos terem uma ideia. Quando vem de Deus, irmãos, ouçam bem aqui, Deuteronômio 28, 30. Olha, Deus estava dizendo, se vocês me obedecerem, eu vou fazer com que... Olha, irmão, isso aqui é importante, escutem bem essa daqui. Se vocês me obedecerem, maridos, se vocês me obedecerem, Quando o homem se casar com a mulher, eu vou dar que ele seja feliz com ela. Ele vai... Coloca aí, Deuteronômio 24, verso 5. Coloca aí, irmão. Olha aí. Olha aí. Isso aqui é Deus, não é o pastor Zéu. Às vezes eu falo, tem irmão. Pastor, você fala isso. Quando o homem for recém-casado, aquele que desposou a mulher, é tão casadinho de novo, recém-casado, Ele não vai para a guerra. Olha como Deus é bom. E nem se imporá o quê? Nem imporá encargo algum. Por um ano, Deus deixava o homem em casa. Um ano, ele ficaria livre na casa. Só para fazer o quê com a mulher? Só para alegrar ela. Eita, meus irmãos. Olha o Deus bom. Está aí. Ele deixava em casa um ano para ele se alegrar. Vamos embora, minha filha. Só os dois, um ano. Tem até como é que eu fico pensando. Deus e como é que ele trabalhava aí. Porque não é para dar encargo pesado. E é para ficar em casa um. Isso aqui mostra que Deus é interessado no teu prazer, na tua alegria com a tua mulher. Viu, marido? Hoje nós sabemos que tem casa, que tem tudo. Tem até irmã que ora, tem irmão que ora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes nós pregamos muito errado sobre família e nas casas. A gente fica aqui. Que o Senhor abençoe a tua casa. Aí, ore lá. Tudo isso é importante. Mas se lembre que você é matéria. Você é carne. Você é espírito. Tem um lado espiritual e tem um lado da carne. Deus sabia que isso aqui era tão bom que ele disse assim. Olha, se tu me obedecer, eu vou deixar um ano tu dentro de casa. Só para tu se alegrar mais a tua mulher. Brincar dentro de casa. Correr mais a tua esposa. Não é coisa boa, meus irmãos. A Bíblia chama ela lá em provérbios. É de manancial. Mulher manancial. Mulher manancial. Está aí na vida. E aí, se você for esse homem. Olha, o homem que alegra a esposa. Faz ela sorrir. A casa se torna maravilhosa. Então, veja bem. Que, às vezes, você pode ter carro. Você pode ter a casa. Você pode ter filhos formados. Você pode ter. Mas a infelicidade está lá dentro de casa. Nem o marido te alegra. E nem você alegra o marido. É por isso que tem muitas traições. Por isso que a Bíblia diz. Outro deitará com ela. Tem muitos maridos que, na verdade, a traição está dentro de casa. Porque nem ele vive na obediência. E nem a esposa também. Deus quer o prazer do casal. Deus quer a alegria do casal. Deus quer a felicidade do casal. Isso é Deus. Não sou eu, não. É a Bíblia que está falando aqui. É para alegrar ela. É para... Oh, irmão. Tem coisa melhor. A irmã chegar aqui no culto. Oh, pastor. Graças a Deus, pastor. Deus me deu um marido. Eita, maridão. É mesmo, irmã? É. Agora, quando ela chega. Eita, pastor. Me ajude. Eu casei com um bebê velho. Um bobosão. Aí é fraco. Maridão velho. Que fraco demais. Não fica dentro de casa. Tem deles que é só assistir no jogo. O tempo e a mulher fica. Meu bem, vem para cá, meu amor. Não, deixa eu terminar aqui o primeiro tempo. O que que tu quer com o primeiro tempo? Vai viver com ela no prazer, na alegria. Não é assim? Dando amor para ela. Se alegrando. Outra, tem marido. Até crente. Que é dentro de casa. Ele não dá um sorriso. Irmão, não é bênção de Deus, não. O maridão que vem de Deus. Eles vivem dentro de casa. O marido e a esposa. Na maior alegria do mundo. E o Senhor abençoa. E outra. A Bíblia diz que a mulher é uma videira. Vai ver o que é a videira. A videira produz. Eu já falei aqui. A videira dá o quê? O que que a videira dá? Ela dá vinho. Vinho esquenta. Vinho alegra. Uma mulher que vem de Deus, irmão. Ela bota o marido lá para cima. É bênção. Era quando é morta, velha. Quando é antipática. Isso abriga o tempo todo. Aí não presta. Então, é assim. A segunda coisa. Olha aí. Ele vai deixar. Coloca lá o 30. Olha, a segunda coisa que Deus faz. Para quem não obedece. Quando a família não está bem. É assim. Porque tem pessoas que... Olha aí. É 28. Aí tu está aí no 30. É no 28, 30. Olha o que ele diz aí. Coloca aí. Olha aí. Está dizendo assim. Outro homem dormirá. Não obedeceu. Família que não obedece. Família que vive falando mal da igreja. Falando mal de pastor. A maldição chega na casa dela. Família que o marido não é sincero. A maldição vai chegar lá. E aí não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Esse é o princípio hermenêutico. Olha aqui. Tu edificarás uma casa. Porém, não morarás nela. Olha o que Deus está dizendo. Se vocês não me obedecerem. Se vocês forem desobedientes. Vocês poderão fazer a melhor mansão. Você pode até edificar. Mas morar na casa você não mora. É negócio sério, meus irmãos. Então, veja bem. Veja isso aí. Coloque a tua família em oração. Chame teu marido. Chame tua casa. Vamos orar juntos. Porque Deus, ele quer dar casa para nós. Ele quer dar o melhor. Está lá em Isaías 1,19. Se quiser, diz e me ouvir, diz. Comereis o melhor desta terra. E a Bíblia diz que Deus, ele quer nos dar coisa boa. Não é pecado, não. Tem irmão que diz assim. Porque tem irmão que também é exagerado. Eu não quero nada nesse mundo. Jesus está voltando. E o que tem a ver? Antes dele voltar, o que tu puder usar de bom aqui nesse mundo, use. Use o melhor colchão. Compre um colchão bom. Bote um ar-condicionado na tua casa. Não é pecado. Agora, quando você não obedece, você edifica a casa, mas não tem felicidade naquele lar. Porque não tem a presença de Deus. Está aí. Agora, se você obedecer a Deus, chamar Deus para a tua casa, a tua casa. Irmão, a casa, quando ela vem de Deus. Olha, eu vou mostrar para vocês. Rapaz, Jó 5. Bota bem aí, irmão. Jó 5. Vamos ver o que é uma casa que tem paz. Pastor Aziel. E como é uma casa que tem paz. Eu estou me lembrando. Está aqui. Pastor Aziel. E como é a casa que tem paz. Vamos lá. Verso 24. Coloque aí na tela. Olha aí. E saberás que a tua casa está em paz. E visitarás a tua habitação. Ou seja, o que é uma casa em paz. A casa em paz é que nela não tem maldição. Nela o marido não é ignorante. A mulher não é ignorante. A casa bem edificada é onde tem comunhão. O marido, ele dá uma volta na casa. Ele vê o celeiro cheio. Ele vê os filhos são tudo bonitinho. Tudo bem gordinho. Tudo bem faradinho. Coisa boa, rapaz. É assim. Tudo na vida do crente é abençoado, irmão. Até os animais que tem lá no quintal. É só coisa boa. Quando a irmã vai dar um milhozinho para a galinha. Eita, mas tão gorda, meu velho. Pastor Aziel. Isso tem na Bíblia? Tem. Está na Bíblia. Não é assim. Tudo é abençoado. Até os animais que tem lá no teu quintal. É abençoado por Deus. Pastor não é heresia, não. É, não. E eu vou mostrar. Olha. Olha o que ele está dizendo. Saberás que a tua tenda está em paz. Visitarás a tua habitação. E não peca. Eita, meus irmãos. Está aí. Olha o verso 25. Também saberás que se multiplicará a tua semente. E a tua posteridade como a erva da terra. E olha o que é que vai acontecer comigo aqui. Na velhice virás a sepo. A sepultura. Essa terra é bem velhinha. Bem velhinha que tu vai embora. Está vendo as minhas coisas? Ou seja, quem tem o temor de Deus, a casa é bem edificada. A casa é bem estruturada. Você não tem esse negócio. Tem crente que quer dizer. Eu não vou lá no último quarto à noite que tem demônio lá dentro. Pois tua casa não é abençoada. É, tem irmão que tem isso. À noite eu tranco o portão. Eu não vou no quintal. É que é isso. É porque o vovô morreu. E quando ele morreu, ele estava dormindo lá naquele quarto. E o que é que tem a ver? Tua casa tem paz. Quem tem paz na casa aí? Você pode entrar em qualquer compartimento da sua casa. Ore na sala. Ore na varanda. Ore no quintal. Porque a tua vida é de Deus e a tua casa também é de Deus. Tu rodarás e saberás que a tua casa está em paz. Quem tem paz aí na casa? E o quartozinho está na paz? Hein? O maridinho está na paz, mas a esposa ou tu dá chute nela à noite para ela ser empurrada da cama? Está na paz? A camazinha? Aí sim. É desse jeito. Se não tiver... E aí pronto. Aí a última coisa. Volta para lá. A última coisa aí que você vê nesse texto. Aqui é para a família. Olha aí a última coisa. Tu plantarás uma vinha, porém não provará o seu fruto. Quem é desobediente, ele pode até fazer as coisas, mas ele vai plantar, mas não vai colher. Olha, irmão, isso é muito sério. É muito sério. Quero dar um conselho aqui para as irmãs. Nunca se envolva com homem casado. Nunca cometa adultério, como também quero dizer para os irmãos. Nunca vá trair a sua esposa, porque a maldição ela te pega. A maldição ela te pega. E outra coisa. Você trai. Amanhã a outra que você traiu, outros vão trair também você. Porque a Bíblia diz que é uma semear. Aquilo que você planta é o que você colhe. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Ajuste a tua vida mais sua, tua mulher. E veja se a tenda de vocês está em paz. Tem paz aqui em casa. Minha casa será? Como é que diz aí? Minha casa será? Uma casa de bênção. Não é assim? O que a tua casa é? A tua casa é de bênção. Teu filho chega no quarto, tem paz. Ele vê a esposa, mas o esposo é uma maravilha. Oh, irmão, mas é bênção do céu. Olha, quando... Três coisinhas aí. A mulher é uma bênção. Eita, irmão. Quando eu olho para a mulher de Ezequiel. Deus disse tanta coisa dessa mulher. Tanta coisa. Que eu digo, meu Deus, que mulher é essa? É de outro planeta? Coloca bem aí. 24, me parece que é o 16 de Ezequiel. Só para você ver o que era essa mulher. Mas é bom, rapaz, para a pessoa ser bem casada. Aí, é 24, 16, né? Olha aí. Filho do homem. Ele era sacerdote. Olha o que Deus diz dessa mulher dele. Filho do homem. Eu vou tirar de um golpe só o desejo dos teus olhos. Ou seja, a mulher dele que era o desejo dele. Eu vou tirar o desejo dos teus olhos. Viu? Não lamentarás nem chorarás. Começa aí do 14, irmão. Deixa eu ver aí. O 14. É. Viu? Aí é o 14, né? Vai o 15. Está aí. É Deus dizendo tudo dessa mulher. Vai, coloca aí. Aí está no Ezequiel, né? É 20, 24, não é isso? 25. Coloca aí o 25. Está aí. Olha aí, 25. 24, não. É o 24, 25. É só voltar lá. Olha aí. Irmãs, anote isso aí, irmãs, no caderninho de vocês. Olha o que Deus diz aí. Quanto a ti, filho do homem, sucederá que no dia que eu tirar... Olha como é que ele chama essa mulher. A tua força. A mulher é uma força para o marido, irmão. A esposa. Eu vou tirar a tua força. Tem mulher que bota o marido lá para cima. Às vezes ele está mole e véi. Eu não vou, não. Ela diz, meu bem, vá, você vai vencer. Ah, mas todo mundo é falando de mim. Não, te levanta. A mulher é uma força. Eu vou tirar a tua alegria. Olha. Eu vou tirar os desejos dos teus olhos. Ela era força. Ela era alegria. E ela provocava nele desejo. Eu vou tirar o anelo da tua alma. A saudade da tua alma. Está vendo aí como é as coisas, irmão? É... E não. E a última é. Ele quer que você plante uma vinha. Plantou uma vinha. Plantou uma chácara. Ele quer te dar prazer nela. Olha, irmão, Deus é tão bom para nós que ele quer fazer três coisas que a família tem bem aí. Só bem aí você já sabe. Ele quer dar alegria sexual no casamento. Ele quer dar uma casa maravilhosa para você morar. E ele quer te dar que você tenha uma chácara boa para você viver. Final de semana, vai para a sua chácara. Plantou. Aí você colheu dela. Ah, coisa boa. Tu plantarás uma vinha. Agora, é para quem é obediente. Se tu não obedecer, aí o ladrão vai entrar na tua chácara. Eles vão roubar tudo. Até a telha eles levam. Porque tu não obedece. É assim. Olha aí, ó. Tu plantarás uma vinha. Porém, outra é quem vai comer o teu fruto. Deus é pesado. Não brinque com Deus. Ele tem essas três bênçãos para a família. Mas, se não obedecer, ele arranca e dá para outros. Coloca bem aí, para finalizar aqui. Eclesiastes 5, 18. É da família. Eu só estou falando para a família. Vai lá. Não estou pregando, não. Olha aqui. Eis aqui o que eu vi. Uma boa e bela coisa. O que é boa e bela coisa? Vamos lá. Diga, irmão. Bem forte. É o quê? É comer e fazer o quê? Tem coisa melhor, irmão, do que comer e beber? Hein? Você chega em casa, já tem aquela picanhazinha, tem aquela... É coisa boa, irmão. E gozar cada um do bem de todo o seu? Trabalhou, ganhou o seu dinheiro, goze do seu dinheiro. Deixa de miséria. Deixa de só botar no banco. Não, nós temos que fazer uma economia, minha velha. Aí a mulher anda com a roupinha, uns vestidinhos mais feios do mundo e aí tudo apagadinho. Não. Você tem que cumprir, gastar com ela. Minha filha está aqui. Compre esse vestido bacana. Aí pronto. Hein? Vai no salão, dá um jeito aí, ajeita teus dentes, ajeita tua boca, ajeita teu cabelo, ajeita... É assim, meu velho, o que tu acha de uma plástica? Empurra uma plástica nela também. Não tem nada de pecado, não. Porque tem irmã. Eu vou morrer desse jeito mesmo. Não. É bom fazer uma plásticazinha. E se não der certo, tudo bem. Mas ajeita, ajeita o rosto, ajeita o cabelo, levanta. Mas isso é bom, isso é bom. Ajeitar. Isso é para a mulher e é para nós. Olha, come, bebe e goza do teu. Deixa de miséria, irmão. Pega teu dinheiro uma vez no ano. Minha filha, vamos fazer uma viagem. Irmão, tem gente que diz. O irmão está dizendo. Ah, eu viajei para tal lugar. É, aí é só para quem pode. É, não. É para quem se organiza. Não é para quem pode, não. É para quem se organiza. Tem muito irmão aí. Eu conheço pessoas que, na verdade, não tem quase condição. Mas, de vez em quando, você está vendo ele em tal lugar, em tal lugar. Porque você, rapaz, como é que o irmão viaja tanto? Só organizado. É assim. Eu mesmo já saí com minha família, que eu estive num lugar que o dinheiro faltou no meio da viagem. E eu estava no hotel. Eu disse, eita, Daniela, agora está aperreado. Porque eu não tenho dinheiro aqui. É o jeito de ir lavar prata aqui no hotel hoje. Mas, aí, depois encontrei lá e aí entrou um dinheirinho. Nós viemos embora. Mas, o que é gostoso é isso, irmão. Goze do seu. Ganhou bom, ganhou um dinheirinho bem. Meu bem, vamos bem aqui em Fortaleza. É assim. Vamos aqui em Fortaleza. Comprou uma passazinha de avião aqui. E aí foi para lá, alugou um hotelzinho. Aí não tem coisa melhor. Goze do seu trabalho. Porque, se você morrer hoje com uma conta bancária gorda, a tua mulher casa com um mais bonito do que tu. Ela casa com um mais bonito. Ela vai andar toda ajeitada. O que a gente diz é a viúva. Eu estou lá te avisando. É assim. É que nem um irmão que foi lá em casa chorar. Ele era ruim demais para a mulher. Ela foi embora para São Paulo. E ela começou a namorar com outro. E mandou uma foto para uma amiga dela. Olha como é que eu não estou aqui em São Paulo. Numa motona toda. Aí, só pastou o jeito dela. Ele disse, irmão, isso daqui tu pode largar de mão. Porque ela não te quer mais, não. Tu é ruim demais. Seguro que não tem quem aguente. Está aí, olha. Não tem coisa melhor do que gozar do seu trabalho debaixo do... Diz aí vocês, todos o quê? Todos os dias do quê, meus irmãos? Da vida que Deus? Porque esta é a sua poção. Tem um hino muito bonito. Eu gosto de ouvir muito ele. De Armando Filho. Viva a vida em quanto tempo você tem. Com a família e os bens que construiu. Faça isso. Viva com a sua família. Esse ano, dê um jeitinho. Pastor, meu, eu não posso ir para a Gramado. Não tem problema, não. Escolha um lugarzinho bom. É, vá aqui em Barreirinha. Vai. Irmão, não tem coisa melhor. Você... E aí tem homem que diz... Não, ela não gosta nada. Ela não gosta porque ela já se acostumou com a tua humanidade. Agora, quando os dois vivem na paz, no amor, e saem os dois, é uma alegria, é uma felicidade. Oh, coisa boa. E quanto mais o casal faz isso... Olha, irmão. Me parece que eu li... Ou foi no livro do pastor Elenalto Renovato. Um homem chegou e disse assim... Pastor, eu vou largar a minha esposa. Aí ele disse... Porque lá em casa é a mesma rotina, é a mesma coisa. Ele disse... Eu vou dar um conselho. Faça o seguinte. Marque na mesma cidade, uma cidade de praia, e vá com ela. Mas que ela fique em um hotel e você em outro. Faça de conta que vocês já não estão juntos, mas aí você faça de conta que vocês são namorados. Aí, quando você chegar lá, pronto, você deixa ela lá e pronto. E depois vocês tentam se encontrar à noite, lá na beira da praia, lá na praça. Aí pronto. Aí ele disse... Mas, pastor, isso não vai funcionar. Ele disse... Não, funciona. E tenta lá com ela ver o que ela tinha de bom quando você namorava com ela e quando ela namorava com você. Aí pronto. Aí foram. Obedecendo o pastor. Quando chegou lá, aí eles começaram a passear, foram para a praça à noite. Que é bonito, irmão. Uma cidadezinha. Quem vai ali para Fortaleza, tem cada cidade bonita. À noite é uma coisa bonita. A gente fica até romântico, irmão. À noite, não é? Porque tem as coisas bonitas. Olha, Derinha, a lua, como é linda, não é, meu bem? Ela disse... O que é que tu está vendo? Ela disse... Rapaz, tem que ajeitar as coisas. Mas é coisa bonita. Às vezes eu canto para ela, não é? Aí pronto, eu canto para ela, eu faço uma musicazinha. Ela disse... Rapaz, o que é que tu está vendo? Isso inspira a gente, não é assim? Aí ele fez. Ele chegou lá e ele começou... Olha, você se lembra do tempo que a gente namorava? Você era assim, assim. Ela disse... Mas eu não mudei. É porque o trabalho que você tem, você só liga para o trabalho. Olha como eu estou bonita aqui. E começou. Passaram lá uma semana. Quando já estava para terminar a semana, ele ligou para o pastor. Pastor, eu iria perder o mulherão que eu tenho dentro de casa. Aí pronto, voltou à vida normal com ela. Às vezes o trabalho... Tem homem que é só trabalho o tempo todo, é só livro, é só tocar o tempo todinho. Pronto. Tem uma irmã que o marido dela disse para mim, pastor, eu vou lá gramei o marido. Ele disse, anda com essa guitarra velha nos braços. Aí eu disse, larga mesmo, porque desse jeito aí... Aí pronto. Aí eu chamei ele, disse, ela vai te largar. E tu vai perder uma benção. Lamentavelmente, não deu certo mesmo. Aí tudo tem limite, irmão. O trabalho tem limite. É porque eu vivo... Se eu não fizer amanhã... Aí tu morre. Em cima da escrivania, tu morre. Aí pronto. Aí ela vai lá, chorou, meu Deus, partiu. Aí ajeita teu corpo, bota dentro do caixão. Com um mês, ela está casada. Hein? Aí o pastor disse que namora com a esposa dele pelo zap. Faça isso também, né? Para ajeitar direitinho. Irmãos, isso é para nós. E Jesus disse assim, aproveita, porque lá no céu nem se casa e nem se dá em casamento. Está lá em Mateus 22. Não é, pastor, porque eu sou assim. Você não é assim. Eu não gosto disso. Mentira também. Que se tu não gostasse, Deus não tinha feito você com isso. Não invente isso, não. Se trate, tome remédio. Tem maca peruana, tem um bocado de coisa. E te empurra em isso. É assim. É. Tem catuaba, tem um bocado de coisa. E que Deus te abençoe. É assim. Mas seja jeitoso e jeitosa. Vivam felizes. Ajeitando. Bem direitinho. Vamos embora, meu bem. Vamos para cá. Vamos para ali. Que, irmão, não tem coisa melhor. Comer, beber e viver do seu trabalho. Isso é coisa de Deus. É só essas coisas. Ajeita. Porque, às vezes, tem uma quedazinha nos hormônios. Tem uma coisinha. Aí, pronto. Aí, ajuda para ajeitar. Aí, pronto. Aí, você vai viver feliz. A Bíblia diz, irmão, lá em Eclesiastes 9 e 9. Pode colocar aí para eles verem. Goza a vida com a mulher que tu amas. Seja feliz com a bênção que Deus te deu, irmão. Olha, irmão, seja feliz. Viva uma vida a dois na alegria. E a família... Às vezes, a gente fica dizendo assim. Ora, não é assim? Já vi um bocado de gente dar estudo para a família. Ora, a luta está difícil. A hora que Deus resolve. A oração é o sobrenatural para o que é espiritual. Tem a coisa que você tem que tratar do ponto de vista humano. E o que é do ponto de vista humano? O prazer, o organizar, o se ajeitar. Isso aí é a parte do homem, a parte da mulher. Aí a família vai ter uma bênção de Deus. Olha aí. Goza a vida com a mulher que amas. Quantos dias? É um mês? Todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade. Um dia o irmão me fez uma pergunta que eu já tinha parado para pensar, mas nenhum comentário bíblico revela isso. Aí eu li um comentário que dá mais ou menos uma ideia. Por que que a Sara, já tendo quase 100 anos, por que que os homens andavam atrás de Sara? Vocês já viram isso? Abraão tinha 100 e ela 99. Aí o que que uma mulher de 99 anos inspira no homem? E aí a Meleque e outro, na hora que viram ela até o faraó. Manda para cá. Não é? Está lá na Bíblia? E o que é que essa mulher tinha? Aí eu li um autor que diz que ela era uma mulher que tinha uma idade, mas ela tinha uma vitalidade que vinha de Deus. Teve um que disse assim. E não tinha academia naquela época. A academia era que ela era pesada nos trabalhos do dia a dia. Não é assim? É porque pronto, a academia dela era cuidar da casa. A mulher naquela época era forte. Ela cuidava, botava força. Aí pronto, criava músculo, criava massa. E aí pronto, as pernas engrossavam. Eu sei que ela era uma velhona polida, porque está lá na Bíblia. Ou seja, você tem que ter essa estrutura. A irmã, o irmão. E aí Deus vai abençoar a casa, abençoar a família. Os irmãos que estão aqui, os jovens que são filhos, são solteiros. E vez em quando uma moça diz assim para mim. Pastor, lá tem tantos jovens. Arruma um lá para mim. Eu disse, tem mesmo, irmã. E aí os jovens, pronto. Tem delas que são até médicas, advogadas. Agora mesmo uma diz para mim. Pastor, lá não tem um jovem que dá para mim, não. Assim, nessa estrutura. Eu disse, tem. Aí eu boto assim na mente. Será que aquele menino dá? Daniel, o que você acha daquele rapaz? Ele disse, não entra nisso. Eu disse, mas acho que dá certo. Mas é assim mesmo. Agora tem uns que a gente fica procurando dar um jeito, mas não encaixa. Aí é o seguinte, é estudar. O jovem também estude, batalhe, faça um curso, faça um trabalho, faça um curso profissionalizante. Não é assim? Aí pronto. Aí vai te abençoar. Irmão, nunca fui parado. Eu morava no interior, não tinha escola nenhuma naquela época. Eu me lembro que eu fiz o Instituto Universal Brasileiro. Quem se lembra daquele curso? Pois eu fiz. Eu fiz. Não sei onde é que está o diploma daquele curso. Tinha curso de elétrica, rádio, inglês. Não era assim? É inglês, português. Só não vai quem não quer, meu irmão. Aí depois entrou o Padre Réus, que era outro cursinho. Não era o Padre Réus. Eu fiz também. Botava a fitinha e ficava ouvindo. Um dia eu estava ouvindo, a mãe passou. Tu tá doido? É meu filho. Aprendendo esse... Que eu estava botando em espanhol. Olha, eu lá em Lago da Pedra já fazendo esses negocinhos. Aí um jovem não faz nada. Pronto. Aí como é que a moça vai querer? Deus te ajude. Né? Deus te ajude. Amém? Deus tenha misericórdia. Vamos lá. Queridos, ó. Eu quero pedir à igreja dia 7. Não é isso, pastor Valle? Eu quero pedir à igreja dia 7.